a tela. Pronto, segura aí. Muita gente, a maioria da galera, caiu na... A galera já sabe o que é, a galera já sabe o que é. Todo mundo já tá rindo aí. Quem marcou letra A, vou logo avisar, viu? Quem marcou letra A, quem marcou letra A, caiu em que, galera? Caiu na banana do professor, né? Caiu sentado, sentou na banana. Deixa eu anotar aqui, banana do professor. Tá errado, não é a letra A. Cadê a banana, rapaz? Banana. Tô procurando um emoji. Eita, meia hora pra achar, véi. Banana. Produção, digita aí, galera. Produção banana. Vocês caíram diretamente na banana do professor. Vocês escorregaram direitinho, escorregaram e, pô, sentaram na banana do professor. questão errada, tá? Gabarito correto, tá? Gabarito correto é letra B. Infelizmente, tá? Infelizmente, vocês caíram sentados na banana do professor, tá? Isso aqui é uma casca de banana. Eu não diria nem casca de banana, é uma casca de jaca, tá? Casca de jaca. Professor, o que foi que aconteceu? Eu não sei. Eu sei que vocês caíram na banana, tá? Sentaram bonitinho. Professor, deixe de drama, deixe de cachorrada, de safadeza, de putaria, me diga logo o que aconteceu. Vamos lá. Pessoal, considere, tá? Vou trabalhar aqui com vocês. Considere o seguinte, caso hipotético. Mévio, induz Tício. Olha o detalhezinho aqui. Tício tem quantos anos? Eita, professor, agora eu entendi. Depois que eu sentei na casca de banana, agora que eu entendi, professor. É, meu filho. A pessoa que ele induziu tinha apenas 11 anos, tá? Tinha apenas 11 anos. Vamos seguir, vamos seguir. A se automutilar. Tício se automutila, que é a criança de 11 anos, tão gravemente que vem a falecer. Então, a criança, ela veio a morrer. Em razão das inúmeras lesões perpetradas, tá? Diante dessa situação e nos termos do Código Penal, é correto afirmar que Mévio, que é o autor, induziu Tício, que tem apenas 11 aninhos, 11 anos, resultando em sua morte. Responderá pelo crime de lesão corporal doológico com o resultado de morte? Errado. Responderá pelo crime de homicídio. Mas, professor, por quê? Porque menor de 14 anos não tem o necessário discernimento para a prática do ato, meu irmão. Então, nesse caso aqui, é homicídio. Nesse caso aqui, vai ser homicídio. Isso foi uma pegadinha que a grande maioria da galera sentou na banana e escorregou fácil, tá? Mas, pessoal, não fiquem tristes. Depois de você errar uma questão dessa, nunca mais você erra nenhuma questão desse sentido aí.